Fábio Josué Souza dos Santos tomou posse no cargo de reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia nesta segunda-feira, 5 de agosto, no Ministério da Educação. A escolha do nome veio do presidente Jair Bolsonaro, com base na lista tríplice formada em votação pela própria Universidade Federal. Isso acontece a cada quatro anos. O novo reitor foi o terceiro mais votado. De acordo com a legislação, não há hierarquia na lista tríplice, ou seja, qualquer um dos três pode ser selecionado pelo presidente para ocupar cargos de reitor e vice-reitor. Fábio Josué ficará no comando da instituição até 2023. Um desafio muito grande, né? Uma universidade jovem, com 14 anos, enraizada em seis municípios no contexto do Recôncavo da Bahia, segunda universidade federal criada no contexto da Bahia, e que tem tido uma contribuição importante para aquele território. Portanto, gerir-la nesse contexto é um desafio muito grande. Mas estamos aí, estamos preparados e vamos em frente. O novo reitor tem licenciatura em pedagogia, mestrado e doutorado em educação e contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia e é professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Durante a posse, o ministro da Educação falou sobre as dificuldades orçamentárias, mas ressaltou a perspectiva de melhora com o programa Futurice. A iniciativa pretende dar mais autonomia financeira às universidades e institutos federais, estimulando a captação de recursos próprios. A gente ainda está vivendo um período de restrição orçamentária, a crise ainda não passou. Esse ano, acho que a gente começa a descontinenciar a partir de setembro e para o ano que vem a gente ainda vai ter uma questão orçamentária para trabalhar. Mas graças ao projeto Futurice, eu acho que a perspectiva para o futuro fica mais interessante, dá mais flexibilidade, mais espaço para o novo reitor enfrentar um céu azul. Então, boa sorte e agradeço por ele ter aceito o desafio.